Assim como eu, você achou que o Roda Viva era um programa de debate sério? Então, achou errado, otário. Bem galera, assim como vocês e eu fomos feitos de otário pelo programa Roda Viva, estou extremamente decepcionado. Primeiro foi o caso da Manuela Dávila e agora o caso do Geraldo Alckmin. No caso da Manuela, eles pegaram todo um grupo que é anti-esquerda, colocou na bancada, não vou falar todo, tinha dois repórteres lá que não eram anti-esquerda, o resto eram todos. Lembrando, tinha o cara lá que faz parte da campanha do Bolsonaro, tinha aquela, como é que é o nome, da velha, Vera Magalhães, do, ai como é que é o nome lá, da Jovem Pan, e tinha o youtuber, que eu esqueci o nome do maluco agora também, que ele é neoliberal assumido, ele tem um canal aqui no YouTube, ele posta as coisas, ele fala de foro de São Paulo, tá ligado? Ele fala dessa parada aí muito louca, que é de vitolado. E, claramente, uma bancada composta de pelo menos três pessoas fortemente contra a esquerda. No programa do Geraldo Alckmin, você teve apoiadores do Alckmin, apoiadores históricos, que é a galera do jornal, você teve Folha de São Paulo, Veja, cara, a Veja teve, a capa do Twitter da Veja, tava foto do Alckmin, Veja, Folha de São Paulo, Veja, Estadão, e tinha outro lá também, qual que é, Estadão, e o Globo. E aí tinha outra moça lá, que foi a melhorzinha, que questionou ele um pouco mais, que é a respeito lá da, do Todos pela Educação, que dava uma cutucada ali, mas nenhum deles chegou a arranhar a casca do Alckmin. Lembrando que você tem assuntos gravíssimos de tratar a respeito de corrupção do PSDB aqui em São Paulo, você tem o Rodanel, você tem o metrô de São Paulo, o caso da Merenda, você tem o PCC, que domina tudo, tá entranhado no Estado. Tanto que teve uma repórter lá que fez uma crítica ao PCC, uma crítica não, na verdade ela falou, né, que o PCC, o São Paulo perdeu a guerra, o PCC não, o PCC se estabilizou em São Paulo, e o que que ele iria fazer isso pro Brasil. O Alckmin simplesmente não falou um A, do PCC, falou que iria construir mais presídios, e aí que tá mais um questionamento. Ele falou, ah, vou construir mais presídios, vou melhorar os presídios, vou fazer investimentos, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E ninguém perguntou, da onde vai vir esse dinheiro? Porque ele é apoiador da PEC do Teto. Então me responde, Geraldo Alckmin, da onde vai vir o seu dinheiro? É engraçado que quando o Ciro fala, todo mundo, ah, mas da onde vai vir o dinheiro? Da onde vai vir o dinheiro? Da onde vai vir o dinheiro? E o Alckmin, que apoia a PEC do Teto, que trava os investimentos, ninguém questiona, ninguém fala um A. Sabe, foi ridículo, cara, foi ridículo esse rol da Viva. Sabe, tá para a para, assim, qual que foi mais ridículo, o da Manuela Dávila ou do Geraldo Alckmin? Um prendendo para um lado que colocaram claras pessoas para atacarem a Manuela, e do outro lado colocaram pessoas que pareciam levantadores de vôlei. Para quem não sabe, o levantador é o cara que é incumbido, que é encarregado de levantar a bola, como diz, a bola redondinha para que o atacante corte para poder fazer o ponto. E foi isso, esses entrevistadores, eles pareciam levantadores de vôlei. Eles jogavam uma pergunta lá, falavam assim, ó, toma Alckmin. Aí o Alckmin vinha, pá, cortava o bagulho, e ninguém questionava. É impressionante, ninguém questionava o Alckmin. Ele simplesmente foi lá e falou, ah não, aqui o Aécio tem que se entender com a justiça. Ninguém falou assim, ah, mas e as gravações? Pô, tá claro, tá evidente. Ninguém falou nada. Sabe, é ridículo, cara. Foi, o Roda Viva está me decepcionando. Agora, Durk, não dá nem para esperar, porque realmente eles vão querer atacar o Bolsonaro, porque, como foi demonstrado nesse Roda Viva, eles são claramente apoiadores do Alckmin. Então, o Bolsonaro aí, se prepara, meu amigo. Vai descer lenha nas suas costas. E eu espero que desça mesmo lenha nas suas costas. Mas que não seja igual fizeram com a Manuela. Seja uma coisa mais equilibrada, sabe? Não precisa ser a Manuela. Mas também não precisa ser o Alckmin, pô. Foi uma, sabe, foi conversa de boteco, cara. Eu já fiz hangouts na Iniciativa Vingadores lá. Muito mais questionado do que esse Roda Viva aí, cara. Tá ligado? Tipo, foi surreal. E olha que a Iniciativa Vingadores é o maior papo de boteco que tem aqui no YouTube. Tá ligado? Aqui de esquerda versus direita é um papo de boteco do caramba. E o Roda Viva foi pior. Sabe? Foi surreal. Cara, eu não tô acreditando no que eu tô vendo no Roda Viva. Não tô acreditando nisso. Tá? Quem mais? Ah, teve algumas partes aqui que eu vou ressaltar. Bom, o questionamento do PCC foi legal. Por quê? Não por causa da pergunta, mas sim pelas respostas do Alckmin. Que o Alckmin não questionou. Não falou mal do PCC. Tá? Pra quem não sabe aqui, o governo de São Paulo tem um coluio aí com a facção. Tá? Eles têm um acordo. Quer dizer, eu acho que tem um acordo, né? Melhor colocar isso aí. Pra não dar problema de processo. Mas tudo... Aqui em São Paulo a galera sabe. Beleza? Tá? Mas vamos lá. Vamos deixar isso no vácuo, tá? Eu acho. Na minha opinião, tá? O governo de São Paulo tem um acordo. Vou deixar quieto isso aí. Beleza? Tem a questão também que ele falou. Achei engraçado. Quando ele foi questionado a respeito dele querer, a todo custo, se eleger, né? Ser presidente a qualquer custo. Ele falou, Não, eu não quero a qualquer custo. O meu partido fez convenção. Eu fui escolhido. Não sei o que lá. Lembrando que ele quase deu uma porrada no... No... Qual é que é o nome do maluco? O Dória. Porque o Dória queria sair pra presidente. O Alckmin barrou o Dória, tá? Foi escancarado. Ele barrou o Dória. Ele mentiu no Roda Viva. E ninguém questionou. Mais uma vez. Cara, como que nenhum daqueles repórteres falou. Ah, mas e o Dória? O Dória ia sair pra presidente. E aí? Você barrou o Dória. Cara, ninguém falou nada. Foi ridículo aquele Roda Viva. Cara, mano. Sério mesmo. Olha, eu tô extremamente decepcionado com a TV Cultura. É óbvio que a gente não pode cobrar muito. Porque a TV Cultura é uma TV estatal. É uma TV ligada ao Estado. Ao governo do Estado de São Paulo. Porém, sabe? Tipo, né? Faz pelo menos nas coxas, sabe? Poderia... Cara, foi escancarado aquilo, cara. Escancarado, sabe? Lamentável. E é isso aí, galera, tá? Só fica aqui a minha revolta. Fiz esse vídeo mesmo pra desabafar. Eu poderia ter feito uma análise, mas não tem o que analisar. Não tem. Sabe? Foi ridículo. Ah, deixa quieto, vai. Valeu, galera. Até a próxima aí. Desculpa aí o desabafo, mas... Até a próxima aí. Fui. Tchau.